Fala galera e irmãos por casa então estamos aqui por baixo do Opala e hoje vou falar como tirar esse tanque como fazer uma limpeza boa e como ver também se essa peça está boa que é a boinha e o pescador do tanque primeiramente é quando você vai sacar o tanque quando você vai tirar o tanque você tem que primeiramente antes de tudo é aqui ó vai uma mangueirinha certo que aquela mangueirinha aqui ó que essa aqui essa aqui você vai ter que tirar essa mangueira é tira essa mangueira primeiro aí você tem que ter um recipiente para onde colocar combustível porque aqui seria o alívio dele então que vai sair muito combustível e você tem que ter um um sei lá um galãozinho grande porque você não sabe a quantidade certa de combustível que vai estar aqui no tanque porque é essa boinha essa boinha pode estar cheia né que a gente diz quando ela tá cheia no sentido de que não ela não tá maior ela incha porque já perdeu a qualidade já perdeu a durabilidade aí ela marca errado por exemplo esse carro aqui tava marcando errado tava marcando é pouco é acima da reserva né daria o que uns 10 litros e não o final que eu fui tirar de 40 litros certo e só aqui ó só aqui ó sai uns 25 litros por aqui porque ele fica assim ó e fica bem por baixo não fica em cima assim ó e aí que acontece é se você não tivesse preparado o combustível é e até um grande derramamento de combustível dá para aproveitar essa combustível dá só você não pegar o combustível por baixo as os últimos assim tá no fundo do recipiente porque onde vai estar as impurezas certo é bom já que estamos aqui vamos falar um pouco essa boinha aqui um jeito mais fácil de saber se ela tá funcionando ou não já tá boa não é marcação você não se tira vê lá no painel antes de tirar você ver o painel como que tá se ele tiver marcando quando condizente um carro então tá boa se não tá estragada eu disse era para tá marcando mais de meio tanque com 40 litros marcou nem um quarto você tem noção e o pescador você olha por dentro você olha por dentro para ver se tem sujeira se já tinha muito sujeira né eu acabei tirando é outra coisa é essa peça tem paralela e tem original original é a vdo compre a original porque a paralela não compensa é outro sistema parecido mas não é esse e não presta agora a lavagem do tanque a lavagem do tanque vai ser o seguinte água sabão e chacoalhar fica balançando coloca joga bastante sabão 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 em pó sabão detergente e chacoalha depois mete água e vai lavando essa água sair branca parar de sair sabão e aí depois você deixa um dia um dia e pouco no sol porque sempre fica um pouquinho de água se deixar no sol como isso aqui é lata alumínio ele aquece no sol e água que tá aqui evapora certo então não tem perigo de tá é de ter água e nossa for montar aqui galera é o tal do calafite você compra em ferragista é bom você quando for colocar o tanque comprar e colocar fora fora você pode colocar fora 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 aí no disco aqui você vai usar uma chave 10 aqui também aqui se você tiver um ele é melhor se aqui você tiver uma catraquinha é melhor aqui ó também é importante você ver que para você tirar essa peça essa peça aqui não é aquela bicudinha você tem que passar e girando ela e girando ela até ela chegar aqui ó tá vendo ó porque aí é a única forma que ela vai sair sem ficar girando ela todinha quando ela chegar aqui ó você puxa para cima e você puxa ela para cima outra coisa o detalhe aqui ó essa bola aqui ó vai uma juntinha redonda você pode ver que tá até com marcação é se você colocar assim vai vazar certo então importante você comprar junto a mas não sei o tamanho vai na casa da junta na sua cidade e compra leva esse aqui ó e pede a junta do tamanho do tamanho do também desse aqui e passa cola silicone tanto embaixo como em cima e parafusa no 10 nunca mais vai vazar certeza agora vou mostrar como instalar a nova bombinha a nova é boia e pescador e como instalar também o tanque certo a montagem aqui do tanque comprei essa massa de caláfter é filetinho a gente olha são os filetes e você vai cobrir tudo a parte do tanque porque porque vai ser a vedação contra água certo essa massa não deixa passar água para o carro então sai colocando vai apertando igual massinha de de criança ela sai apertando não é cara paguei 14 reais nelas ó pode ir apertando e aí depois você coloca o tanque certo primeiro coloca o tanque depois você coloca a bolinha lá no fundo então galera já coloquei o tanque aqui já passei aqui ó tá vendo aqui dentro eu passei cola silicone vendo todinho para poder vedar agora vou passar aqui também na tampa que vai ficar colado aqui ó essa região passar cola silicone de novo certo dica compra uma cola boa essa que é a strix ela é loktite ou a black são as melhores é nenhuma das outras indica porque porque uma cola dessa aqui custa 30 conto galera e as outras custa 5 6 reais para você ver a diferença da qualidade e é que vai vedar né então uma forma assim é o principal tanque seu tanque você coloca uma cola ruim provavelmente vai vazar eu vou passar colinha aqui apertar o parafuso vou trocar aquela mangueira ali bota aqui e agora eu volto com mais bom galera como que ficou né passei muita cola somente nos cinco em torno aqui ó apertar muito bem esses parafusos coloquei uma mangueira nova botei uma abraçadeirinha não pode apertar muito principalmente aqui em cima é só encostar porque querendo ou não é combustível vai subir né se você aperta lá em cima a pressão para poder o combustível subir vai ter que ser maior vai acabar dando falta de combustível certo o fiozinho já tá aqui tá aqui é isso aí galera agora só ligar a máquina e pronto